Salve galera! Galera, hoje é o vídeo que eu mostro no meu rosto, aqui está eu, galera, ricamestados Galera, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha Eu vou fazer um vídeo clipzinho de algumas imagens minhas, valeu galera Obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON